Música Hoje a live vai ser diferente, hoje aqui ó Ai, acho que... Hoje tem um convidado especial Vamos apresentar um convidado especial aqui na live Olha, ele é o convidado especial Esse é o convidado especial Vamos lá pro evento agora Se não perder faz parte né Quem nunca perdeu na vida né Não, mas é a primeira vez ó Primeira vez, como que a gente tem que jogar? Escondendo Lógico Ou você quer jogar por exemplo pra cima do outro Não tem como Ah, pra que todo mundo morre Nossa senhora, o negócio vai ser bravo hein Caralho Não, tem que ser um lugar bom Que lugar que é bom? Tem certeza? É uma caixa Tá, vamos lá então Pula Só no solo né Acreditando sim Não Ó, vamos fazer o seguinte Antes de cair lá Vamos cair nessa casa aqui em cima Aqui ó Essa aqui Lógico que tem ó Tô vendo gente caindo ali viu Você falou que não caiu ninguém Você falou que não caiu ninguém Você acabou de falar que ninguém caiu ali embaixo ali ó Eu falei Ah, é É, eu falei Olha lá Tem arma sobrando aí? Não Nenhuma? Caramba mano Ô, valeu Cara, tá dando umas travadas o negócio aqui velho Não sei porquê Eu acho que o controle tá começando a dar o O último Não, não é nem pingue Vamos lá Gabriel Ó Por que você passa na frente do coisa mano? Passa na frente Não, não Ah rapaz Não é questão aqui apelou Você passou na frente do negócio Já escudeceu? Não é nada Tem que dividir rapaz O que? O que? O que é isso? O que? Cara de merda O que é isso aqui é lá? Ué, você também Olha Você não sabe que lugar que é lá? Não Você nunca entrou aqui dentro? O que é o lugar? Eu cheguei dentro Entendi Deixa que eu vou lá embaixo Vai lutando o resto do lugar O que é que tem lá? Tem só um bolso Vai lá o que é Não, não vem aqui não Não vem aqui Ah, você tá com coisa Tem um bolso aqui Ó Qual arma você quer? Ah Vai lá então Já peguei a grana Não de clone Tem granada de clone? Tem Agora tem que achar shield É É Esse Seguinte Deixa eu Oh meu Deus Eu não quero Aqui Vem pra cá Isso aqui Vai pra lá Aí Agora tá acertando Tem dois bolos lá em cima Então vamos lá né Eu pego mais baixo O que é o mesmo barulho de baú É em cima do telhado? É Eu falei que é lá em cima Nossa Lá em cima do telhado Isso que eu vou fazer assim Não tem importância Eu fico com dois Eu fico com um Eu fico com um E você com dois Ó Tem cinquenta vivos só 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 Tá bom Tá com menos vidro aqui ó O que? O que? O que? O que? O que? O que? Quer granada? Não Já tem Tem seis de casa Ó Deixa a coisada aqui ó Ó Pra ver Ninguém imaginar Que passaram por aqui Ó Ó Ó Ó Vão ficar um tempo aqui Daqui a pouco nós sai É Esperar as zonas fechar um pouco Daí nós sai Pra ver pra onde nós vai Vou dar uma olhada lá no bosque lá Que eu tô com o sniper né Não tem ninguém vindo pra cá Por aqui Por ali Deixa eu dar uma olhada Não tem ninguém lá Não tem ninguém passando Tipo assim Não Volta pra cá Vem pra dentro Tipo assim Se você O que? O que eu ia falar mesmo? Eu esqueci Se você ficar vivo Entre eu acho que Vinte Na hora que aparecer vinte ali Já ganha um ponto bom Então Nosso objetivo aqui É sobreviver Agora eu não sei se eu deixo Ah Você que gosta Aqui ó Pega aí Você não gosta de C4? Não Se quiser é C4 Aí viu Três pontos hein Aí sim ó Três pontos Entre os quinze melhores Falei Ganha três pontos Então já é bom Já é bom Deixa eu ver se tá travando Ah Ainda bem que não tá travando A gameplay Aí então Fica aí dentro aí Caramba Que tensão Que tensão Vai Não Não Gastei com a tenda não Fica aí Por que tensão Não, isso aqui, não tô quebrando aqui Calma, calma, mano, óh, tô vendo o negócio da terça, velho, calma Não, mas não vai dar dano em mim, eu tô disfarçado Caralho, óh, vou entrar aqui dentro Boa, vou sair da fora Porque a zona já vai fechar, já Ah, não é lá fora, é aqui dentro Mas a zona já vai fechar Caramba, velho Calma, velho, calma Muita calma nessa hora Olha isso, olha lá, olha lá Ok, 95 do cara Vem, Gabriel Eu acho que sabe Não, mas tô indo pra lateral, tá vendo Ó, a zona é meio longe Ai, caralho Ai, caralho Só vai, mano Nossa, mas tem entre os 20 e 21 Pega as caretas Não, mas dá pra nem fugir Ah, ó, mais 10 pontos É, mas se tiver gente lá, tá fudido, né, cara Ah, mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? A gente tem que sobreviver, ó Calma Fica calma Fica calma Não, não entra em pano Ó, tá vendo lá na agência, lá? Olha pra agência pra você ver Eu sei, tá cheio de gente Uhum Os caras tão brigando, ó Não, não acende a fogueira, não Não, não acende a fogueira, não Vai usando aí que eu vou Eu vou ver como que tá a situação lá na agência, ó Não, eu tô vendo daqui de onde, ó, tá vendo? Caramba, velho Nossa, aí, lá Já era Olha lá, tá vendo? Deixa, deixa quieto, deixa quieto Mano, eles tão cheios de loot aqueles caras lá, viu? Não, é bom a gente sair daqui, velho É grande? É pequeno É bom a gente sair daqui, velho Ó, voei na moita aqui, ó Não, só se foi você Caramba, velho O negócio tá brabo Não, usa aí, usa e você? E já vem pra cá Não, não pega, não Não pega, não precisa, ó Pega, já vem pra cá Os caras vão vir ainda, hein Ah, não Ah, eu tô moscando, velho Eles vão vir Eles não vão vir pra cá Não, vai fechar na agência Caramba, velho Ah, foi lá mais dois pontos Foi lá, ó, lá em cima Ó, tem gente andando Tem uns caras andando aqui Deixar nada, velho Deixa, você tá louco O negócio tá fechando aí, ó O negócio tá fechando aí O negócio tá fechando aí O negócio tá fechando aí Ok Ah, tá tomando escudo Estão aqui, ó Estão aqui na frente, ó É, então Tá aqui, ó Calma aí, Gabriel Onde que eles estão? Ah, aqui, atrás de mim Pegou ele aqui, velho Vem aqui, vem aqui Dá pra você matar ele, Gabriel Porque você deve ter corrido, mano Deve ter corrido, ó É aqueles caras que Da agência, lá Um deles tava com a arma Do Midas, mano Ih, você entrar no lixo Será que ele teleporta? Não Não, é porque é só Lixo específico, né Sabia, Gabriel Que se você fizer isso Na vida real Se você pegar Pular dentro de um caminhão De lixo na vida real Você também teleporta Você teleporta pro céu Porque esmaga Eu tô com medo Ali, aqui embaixo Aqui, Gabriel Ali, ó Ah, Gabriel De novo Você entra na minha frente Sempre entra na minha frente Ah, eles estão aqui em cima de mim Tá aqui comigo, Gabriel Tá aqui comigo, Gabriel Vai curar agora Ah, eles vão morrer tudo Ah, eles vão morrer tudo aí Ahê, morreu Mereceram morrer Ninguém mandou me matar a gente Nós ficou entre os 36 Olha que beleza Entre os 36% O primeiro foi esse cara Felipe e Red Snow Os cara tava com um monte de pontos É, também O teste começou Era 6 horas Então é isso, pessoal É, valeu pra quem apareceu na live Hoje aí Comentou É, brigadão mesmo Amanhã eu tô de volta aí Com outra live Mas não vai ser do Fortnite Vai ser de outro jogo Beleza? E aí E aí